Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no LAC Concursos. No nosso dia de hoje, a gente vai analisar aí de maneira muito específica o atentado contra o candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro. Então, vamos lá, vamos tentar construir a linha do tempo para a gente tentar entender um pouco do momento político conturbado e, de certa forma, extremamente triste que nós vivemos no momento atual. O que a gente se recorda? Primeiro, que esse clima de animosidade, sob o ponto de vista político no Brasil, ele, na verdade, ele data lá de trás e é antecedente à própria candidatura do Jair Bolsonaro. Você se recorda que lá na campanha eleitoral de 2014, quando a então presidente Dilma Rousseff tentava a reeleição, ela ganha a reeleição por um número relativamente pequeno de votos. Isso foi lá contra o candidato Aécio Neves, do PSDB, mais recentemente, denunciado pela Procuradoria-Geral da República por, teoricamente, ter recebido propina do grupo JBS Friboi para favorecer o grupo dentro dos contatos que ele tinha, dentre outros, na própria diretoria da Companhia Vale do Rio Doce, a qual o grupo JBS tinha interesses específicos. Bom, o fato é que, de lá para cá, nós vivemos um clima muito forte de controvérsias no campo político, que muitas vezes não se pauta por uma mínima condição de razoabilidade. Num primeiro momento, a gente teve lá uma discussão muito forte no Brasil a partir de 2014, dentro daquilo que nós chamamos de coxinhas versus petrálias. Bom, a gente precisa entender, primeiro, o que nós estamos entendendo por coxinhas. Coxinhas foi lá uma metáfora, um adjetivo, utilizada por aqueles que defendem o Partido dos Trabalhadores para simbolizar os eleitores do PSDB. O PSDB é identificado no Brasil como um partido de centro-direita e não de centro-esquerda, que, teoricamente, seria lá o Partido dos Trabalhadores. Por um outro lado, os partidários lá do PSDB, dessa centro-direita, classificavam o grupo do PT como o grupo dos petrálias. Isso, de novo, é uma metáfora, é um adjetivo, remetendo ao Disney, dos irmãos Metralha, que seriam lá assaltantes. Nesse caso, um adjetivo dos assaltantes dos cofres públicos, sobretudo a partir da descoberta do Mensalão, aquela denúncia de pagamento por parte do PT, para que parlamentares votassem de acordo com a base aliada do próprio governo, ainda lá sobre o governo Lula. E, mais recentemente, nós tivemos o próprio escândalo aí da Lava Jato, envolvendo os três principais partidos da base aliada. O Partido dos Trabalhadores, o Partido Progressista, mas também envolvendo o PMDB, antigamente chamado de PMDB. Embora, obviamente, nós tivéssemos os três partidos participando dessa coalizão, e, de certa forma, se locupletando no poder, em detrimento da própria população, nós sabemos que houve aí uma pecha muito maior em cima do Partido dos Trabalhadores, porque ele era o cabeça de chapa. Bom, a grande questão fundamental é que a Lava Jato envolve outros partidos. Nós temos, por exemplo, alguns membros da alta cúpula do PSDB, também denunciado ou alvos de investigação pela Procuradoria-Geral da República e pela própria Polícia Federal. E isso resvala em outros partidos, como o PSD de Gilberto Kassab, o Solidariedade e outros mais. O ponto-chave que eu quero chamar a sua atenção é que o clima, sob o ponto de vista político no Brasil, é um clima extremamente conturbado, e isso não data de hoje. Data lá de uma indignação justa da nossa população, do nosso povo, contra os casos de corrupção, de malversação de recurso público, de desvio de finalidade do Estado e de desvio de verbas que abasteceram os caixas dos partidos que compunham lá a base do governo Lula e do governo Dilma, mas que também fizeram parte, no passado, do próprio governo do PSDB. Num certo sentido, parte da população brasileira, na minha avaliação de maneira correta, indignada com esses casos de corrupção. Bom, o ponto-chave é que esse caso, que agora ocorre contra o Jair Bolsonaro, ele não é um caso isolado de violência na política no nosso país. Lembrando lá que a própria caravana do ex-presidente Lula, quando ainda não era preso e estava lá em visita ao Rio Grande do Sul, fazendo uma pré-campanha, nós sabemos que, ao passar pelo sul do país, a sua caravana foi alvo de tiros disparados contra o conjunto de veículos que faziam parte da sua comitiva e que se encontra em investigação da Polícia Federal. Num outro caso relativamente mais recente, nós tivemos a morte de Marielle Franco, vereadora pelo PSOL no Rio de Janeiro, potencialmente morta por grupos de milicianos, já que ela vinha denunciando abusos lá da Polícia Militar e também de milicianos em áreas sobre o controle de milícias e de traficantes, sobretudo na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. E agora, mais recentemente, um outro atentado à democracia do nosso país, que é o atentado lá contra Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro estava em Juiz de Fora, nós tivemos lá uma grande manifestação de rua em apoio à sua candidatura, e aí nós tivemos um cidadão chamado Adélio Bispo de Oliveira, e esse Adélio Bispo estava na cidade Juiz de Fora já há mais ou menos dez dias, e ele preparou um ataque premeditado a Jair Bolsonaro com uma facada. Jair Bolsonaro é atingido por uma facada no meio da rua, imediatamente atendido na Santa Casa de próprio Juiz de Fora, onde sofre lá uma operação, e depois é transferido para São Paulo. Bom, então a gente precisa tentar entender quais são as consequências e qual é a motivação desse ataque. O Adélio Bispo disse na delegacia de polícia que ele recebeu lá uma orientação divina, uma voz de Deus que o mandava cometer o atentado contra Jair Bolsonaro. A grande questão é que, nas suas redes sociais, ele nos meses e anos que antecederam ao ataque, ele já manifestava lá claras posições políticas típicas de uma esquerda mais radical, que propunha lá, inclusive, um enfrentamento do grupo mais à direita no espectro político brasileiro. E ele identificava que Jair Bolsonaro, que está num espectro político mais de centro-direita, poderia então ser o alvo lá da sua ira. Ele vinha se manifestando politicamente nas redes sociais, ele fora filiado ao PSOL até o ano de 2014, quando então lá foi convidado a se retirar, se retirou do partido e de lá para cá, pelo menos oficialmente falando, ele não pertence a nenhuma agremiação. Ele vai lá e esfaqueia o Jair Bolsonaro, dá declarações na delegacia de polícia que são, no mínimo, muito duvidosas. primeiro, ele estava em juiz de fora, segundo ele, vivendo de seguro-desemprego, numa pensão relativamente simples, e havia premeditado o ataque contra Jair Bolsonaro, que ele considera lá inadequado para comandar o nosso país. Por um outro lado, a Polícia Federal investiga se há uma coautoria a esse ataque. Isso porque, teoricamente, ele não teria condições de se manter em juiz de fora com a presença de quatro ou cinco aparelhos celulares, dois computadores que foram apreendidos pela Polícia Federal. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que hoje nós temos quatro advogados na sua defesa. Os advogados foram contratados, segundo eles próprios, por alguém ligado a uma igreja em Montes Claros, em Minas Gerais, que é a cidade natal do Adélio Bispo, e que quis manter o anonimato. A OAB de Minas Gerais garante o anonimato, segundo a Constituição, de que o advogado não precisa declarar quem o está pagando. As igrejas de Montes Claros, inclusive a própria igreja adventista da cidade, disse lá que não tem nenhum relacionamento com Adélio Bispo e não há nenhum financiamento de nenhum membro da igreja ou ainda da própria igreja dos advogados desse que cometeu o atentado. E isso levanta uma suspeita muito forte de como que ele consegue lá, num curto espaço de tempo, quatro advogados para poder defendê-lo. E isso levanta uma pecha para a Polícia Federal e parte da população brasileira, que, na verdade, esse ataque que ele atribui a si próprio de maneira individual e sem vinculação político-partidária ou de orientação ideológica a quem quer que seja, mas que esse ataque teoricamente foi planejado para tirar Jair Bolsonaro da disputa presidencial. Bom, seja qual for, a Polícia Federal, no momento da gravação desta aula, ainda não concluiu o inquérito, ainda se discute a possibilidade de uma coautoria, a Polícia Federal faz uma vasculha lá nos telefones celulares, na rede social e nos computadores que foram apreendidos. Nós sabemos que Adélio Bispo foi transferido para um presídio federal, até mesmo para poder garantir minimamente a própria segurança dele. Diante desse fato, ele que já disse que ele não esperava sair vivo desse ataque e que, para ele, foi um ataque individual, não teve motivação outra senão a sua indignação contra aquilo que ele chama de ideias de direita do candidato Jair Bolsonaro. Bom, o que a gente precisa, então, fazer uma análise agora é tentarmos compreender de maneira muito clara quais são as consequências políticas dessa facada, desse atentado. Primeiro, sob o ponto de vista meramente político do lado do Bolsonaro, uma parte da esquerda brasileira acreditava que haveria uma vitimização por parte de Bolsonaro e que, em virtude disso, ele poderia disparar na pesquisa, portanto, sendo apontado como aquele candidato que foi vítima de intolerância. Sem dúvida alguma, o candidato foi vítima de intolerância. Um ataque como esse é inimaginável, inaceitável dentro de uma sociedade democrática de direita. mas as pesquisas logo após o atentado mostram lá uma estabilização e, em alguns casos, algum crescimento de Jair Bolsonaro, mas não um crescimento expressivo da sua intenção de voto após o atentado. A segunda grande questão é que isso consolidou a determinação dos eleitores de Jair Bolsonaro de que, de fato, ele é o candidato mais preparado e adequado para comandar o Brasil a partir do ano de 2019. E, portanto, há uma consolidação de linha de votos em Bolsonaro. A terceira grande avaliação é que houve um prejuízo para a campanha de Jair Bolsonaro. E esse é um prejuízo para a campanha dele e é um prejuízo para a própria democracia. porque, observe, pessoal, ao contrário do que muita gente pensa, a democracia não é um regime na qual haja a pacificação. O regime democrático é um regime de conflito. Só que esse conflito tem que se pautar pela lei, se pautar pela ética, pela moral, pelo respeito ao outro. E, portanto, é absolutamente natural que nós tenhamos divergências políticas dentro do nosso país. E, de certa maneira, é saudável que nós a temos. Em sã juízo, a não ser aqueles de mau caráter, nós não temos pessoas que se dão lá em detrimento de um planejamento de desenvolvimento econômico da melhoria da qualidade de vida da imensa massa da população brasileira. Com a exceção daqueles que são mau caráter, ninguém deseja de uma forma geral que o país se veja numa condição pior do que aquela que nós nos encontramos no momento atual. É natural que as soluções para o problema que o Brasil apresenta hoje, que é um problema grave de ética na política, de falta de representatividade do parlamento e dos próprios políticos, a ausência de um plano nacional de desenvolvimento, de planos setoriais para equacionarmos problemas graves de mobilidade urbana, de habitação, de segurança pública, na área econômica, de preservação ambiental, de preservação do patrimônio, de soberania nacional, dentre outras, é claro que há divergência entre os vários candidatos no sentido de apresentarem propostas distintas. Portanto, é típico da democracia o enfrentamento, mas esse enfrentamento deve ser sempre um enfrentamento de ideias num ambiente democrático, naquele em que as pessoas possam livremente manifestar as suas opiniões políticas, serem respeitadas por isso e a partir daí dando lá a possibilidade de num regime democrático o nosso povo escolher o seu representante de maneira livre. A grande questão é que quando temos lá uma facada no candidato Bolsonaro, há um prejuízo claro para a campanha dele. Isso porque o Bolsonaro está impedido de rodar o país manifestando as suas ideias, participando de debates, participando de entrevistas e, portanto, obviamente, incapaz de manifestar as suas ideias. Por um outro lado, isso é um atentado a própria democracia dentro do país. Porque aquilo que seria desejável por todos nós é que todos os candidatos de maneira livre, ética, decente, pudessem apresentar os seus planos de governo para o país como um todo. Se eu tenho lá um candidato vítima de violência e se esse candidato está alijado da reta final da campanha eleitoral, há claramente um prejuízo à sua campanha e um prejuízo à própria democracia brasileira. Portanto, o que eu acho que é importante que a gente pense é que o Brasil vive um momento de conflagração de conflito de ordem política, de ordem ética, de ordem moral, de planejamento de país e não é de forma alguma com um atentado a qualquer candidato e foi contra Jair Bolsonaro, poderia ser contra Geraldo Alckmin, contra Fernando Haddad, contra Ciro Gomes, contra Marina, contra João Amoedo, qualquer outro candidato, não é aceitável que a democracia brasileira permita que situações como essa aconteçam e se repitam. Porque a marca fundamental do fascismo é exatamente a eliminação dos oponentes pelo uso da força e isso não deve ser franqueado a quem quer que seja. um ambiente democrático deve ser antes de tudo respeitador das ideias alheias. Eventualmente nós teremos lá determinados cidadãos que concordam e outros que não concordam com as ideias deste ou daquele candidato. E é para isso que nós temos lá as urnas que é a expressão máxima da vontade popular. E aí a população deve estar preparada para analisar a proposta dos candidatos analisar o seu passado o seu comportamento ético quais são as alianças que ele está fazendo de forma que possa de maneira soberana escolher aquele que irá governar o país o estado ou o município para os próximos quatro anos. Quando ocorre um atentado dessa natureza ela é um atentado a própria campanha do Jair Bolsonaro e a figura dele mas é sobretudo aqui num espectro maior sem minorar obviamente o atentado ao Bolsonaro ela é um atentado à própria democracia brasileira. Não é admissível sobre qualquer tipo de hipótese que a gente permita que o comportamento entre o nosso povo seja dessa natureza. O Adélio Bispo os advogados dele entraram com um pedido de análise pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais da sua sanidade mental. Há uma discussão que não é nova é antiga entre os familiares dele de que teoricamente há algum problema psiquiátrico que de certa forma inviabilizaria uma decisão racional correta ética adequada por parte do próprio Adélio Bispo o que pode ser uma atenuante na sua pena. No entanto essa avaliação deve ser conduzida de maneira isenta para que se verifique de maneira adequada o nível de capacidade de responsabilidade desse cidadão. Por um outro lado como eu disse nós temos lá uma suspeita muito forte sobre como que o Adélio Bispo tem quatro advogados na sua defesa. Um dos advogados disse lá que ele entrou no caso pela repercussão e pela publicidade que isso pode lidar em relação ao seu escritório de advocacia. A OAB de Minas Gerais chegou a dizer que o advogado pode trabalhar pró-bono ou seja sem receber remuneração se ele assim o desejar. De toda sorte é algo extremamente suspeito que quatro advogados se coloquem imediatamente na defesa de um caso de repercussão nacional como essa. Bom, como professor e como cidadão eu preciso dizer para você que todos nós precisamos repudiar todo e qualquer ato de violência seja contra Jair Bolsonaro seja contra Malieri Franco seja contra a caravana do ex-presidente Lula nós devemos nos pautar pelas ideias pela ética pelo confronto de projetos permitindo que todos eticamente participem do debate democraticamente porque todas as pessoas de bem desse país são chamadas a construirmos um futuro diferente para nós para os nossos filhos e eventualmente no futuro os nossos netos ok? Então vamos lá vamos dar uma olhadinha a respeito dessa questão o candidato da presidência da república Jair Bolsonaro foi atacado com uma facada na barriga quando participava de um ato de campanha em juiz de fora o homem suspeito de ter atacado Bolsonaro foi detido na hora pela polícia de Minas Gerais ele foi identificado como Adélio Bispo de Oliveira 40 anos morador da cidade de Montes Claros no boletim de ocorrência feito pela polícia civil Oliveira aparece dizendo que realizou o ataque a facadas contra Bolsonaro a mando de Deus o candidato a presidência pelo PSL é deputado federal e lidera as pesquisas de intenção de voto para presidente a organização internacional de direitos humanos a Human Rights Rights Watch publicou uma manifestação sobre o atentado na qual condenou fortemente o ataque criminoso no texto a organização disse também que diferenças políticas ou ideológicas devem ser resolvidas por meio do diálogo e não por meio da violência algo que obviamente eu compartilho outros crimes recentes contra políticos no Brasil ainda na pré-campanha presidencial a caravana do então pré-candidato à presidência da república Luiz Inácio Lula da Silva foi atacada a tiros quando passava por um trecho da rodovia PR 473 entre as cidades de quedas do Iguaçu e Laranjeiras no Paraná no caso mais grave a vereadora Marielle Franco do PSOL foi morta a tiros no dia 14 de março junto com seu motorista Anderson Silva no Rio de Janeiro a que se deve esse clima de violência na política que tomou conta do nosso país esse clima de violência na política brasileira vem se arrastando há algum tempo não é de agora que presenciamos uma grande indisposição para o diálogo dentro do país é um clima que vem desde a disputa entre o PT e o PSDB com aquele discurso de petralha de um lado e coxinha do outro parte da população não compreende que a disputa eleitoral é uma disputa legítima e que se faz ou se deve fazer sempre no campo das ideias as pessoas parecem não entender que existe o outro grupo de pensamento distinto que defende uma posição distinta da minha então partem para uma postura de deslegitimar completamente o outro há portanto um esgarçamento do jogo democrático convencional e a violência é apenas uma manifestação mais aguda e inaceitável disso quais podem ser as consequências políticas desse atentado contra o Bolsonaro a consequência imediata é aumentar ainda mais o próprio clima de tensão no país mas esse momento traz consigo também mais uma oportunidade de toda a classe política e a população se unir para dizer que isso é inaceitável que não é legítimo no jogo democrático isso não é aceitável num jogo democrático independentemente da posição política que eventualmente você adote o atentado por um outro lado impede que o Bolsonaro faça campanha pelo país e isso tem um grave prejuízo eleitoral para a democracia como um todo e obviamente para o próprio candidato Adélio Bispo de Oliveira tem 40 anos foi filiado ao PSOL entre 2007 e 2014 nas redes sociais o agressor costumava fazer postagens que misturavam críticas a políticos entre eles Bolsonaro e teorias da conspiração envolvendo a maçonaria em depoimento depois de preso ele classificou a si mesmo como alguém de uma esquerda moderada é inimaginável você pensar isso mas ele disse ter agido sozinho e sem o auxílio de ninguém a defesa pediu em audiência que Oliveira seja submetido a uma avaliação de insanidade mental em relatos anteriores de parentes já apontavam para um possível desequilíbrio do agressor a polícia federal investiga-se a coautoria e mandante desse crime a defesa de Adélio a dúvida que paira no ar e é uma dúvida importante é como tem sido financiada a defesa de Adélio como o servente de pedreiro consegue manter uma equipe de quatro advogados de casos famosos Zanoni Júnior um dos quatro advogados que defendem Adélio afirma que os honorários foram pagos por um doador de Montes Claros que pediu para não ser identificado o sigilo do doador é um direito garantido pela constituição de acordo com a OAB de Minas Gerais segundo a entidade o advogado não pode ser investigado por manter em segredo o nome de quem o paga o órgão disse ainda que o advogado também pode optar por fazer uma defesa pro bono sem receber honorários bom pessoal nós vamos encerrar essa aula por aqui com uma conclamação aos nossos alunos que também são cidadãos independente da sua orientação política o Brasil se quisermos levar para o lado religioso somos uma nação majoritariamente cristã e não é com violência não é com atentados não é com intolerância seja para qual grupo for nesse momento o caso grave é o de Jair Bolsonaro mas já o fora em relação a outros políticos do nosso país nós temos que fazer uma condenação veemente ao desvio de finalidade do Estado ao desvio de ética a falta de moral a condução da coisa pública que não é realizada lá para o conjunto da nossa população que tanto sofre porém todas essas discussões devem ser realizadas no campo das ideias com ética com um tratamento cristão adequado ao nosso povo a discussão tem que ser uma discussão franca muitas vezes pode ser uma discussão acirrada mas de forma alguma pode descambar para a violência porque isso constitui lá uma característica chave do fascismo que é a eliminação dos políticos que não interessam a um determinado regime para podermos manter-se na hegemonia política do país bacana pessoal um abraço imenso para cada um de vocês bons estudos e até o nosso próximo encontro olá meus amigos e aí gostou da nossa videoaula ótimo bacana então estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio a gente está pedindo uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90 todos os PDF mas essa metodologia fabulosa do personal coach eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos uma sequência coerente prioritária ele vai se perdendo no conteúdo então o personal coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90 e claro a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia o nosso super aulão de véspera aqui estão os professores aqui já estão todos eles contratados combinei com todo mundo já 30 horas cada professor vai gravar blocos de 30 por exemplo pegar aqui o professor Edenilson duas horas então ele vai ter quatro blocos quatro blocos de 30 minutos isso aqui não será disponibilizado no Youtube será lá na nossa plataforma do Lá Concursos o link está aqui para você fazer a sua inscrição por apenas R$ 49,90 tudo bem gente? então um forte abraço espero vocês tchau fui